Galera, eu não sei se vocês já testaram, ou melhor, eu sei né, porque a gente acabou conversando um pouquinho sobre isso antes. Óculos de realidade virtual, né? A experiência que eu tinha era com o Labo VR, que é o lance lá do Nintendo Switch, que é bem da hora, e também com o PlayStation VR, mas atualmente, cara, eu tô jogando no Oculus Quest, e ele é meio que o Nintendo Switch dos óculos VR, porque ele não tá conectado a nada no PC, o console inteiro é no óculos de realidade virtual, então é muito louco, porque você pode meio que sair andando pela sua sala enquanto você tá jogando. Você já viu isso, Bruno? Já, já, pô, é uma experiência bem bacana. O Quest, ele é legal, que ele acabou resolvendo um dos maiores problemas de VR, né? Eu, como a gente até conversou, cheguei a jogar o PlayStation VR, eu tenho o PlayStation VR em casa, né? Só que é muito fio, é muito fio. Você tem Oculus Quest também, Bruno? Não, então, o Quest eu não tenho, mas eu joguei na casa de amigos, e ele é realmente uma experiência muito bacana, porque o Quest novo, ele não tem fios. Ó, isso sim, porque o VR, eu joguei na... Saudável Game Tech Zone, que a gente vivia lá, Bruno, na época pré-pandemia, e que, cara, é legal, tem um ou outro jogo legal, o Astros VR lá, o Rescue Mission, foi bem bom. Tipo, é um jogo muito bom mesmo, só que é um trambolhaço, cara, se jogar fio, e você sente que ele é pesado, sabe? Parece que é um produto beta, e a hora que você me fala que não tem fio, já dá vontade. Se lançar o do Play 5 sem fio, já, pra mim, já ganha ponto. É, então, do PlayStation, o 5, eles já anunciaram que vai ter pelo menos um fio. Já falaram que vai ser um. Que já é uma melhora do que já é o formato do Play 4, mas, mesmo assim, o legal do Quest é isso. Você pode jogar ele sem fio nenhum, ou se você quiser jogar alguns jogos que são mais robustos, aí você precisa conectar num PC. Mas o legal é que ele funciona só o óculos também. A maioria dos jogos dele, você consegue rodar normalmente sem depender de conexão com nada, cara. É muito legal o mesmo formato. Sem falar que, como ele tá numa plataforma mais aberta, né, a gente tá falando de PC, o número de experiências que você tem pra ele também é muito maior do que o que você encontra no PlayStation VR, né? Mas, assim, tem umas desvantagens, né? Tipo, quando a Nintendo lançou o Labo VR, ele não tá conectado na sua cabeça, o Labo VR, né? Você conecta o Nintendo Switch ali dentro e você tem que segurar fisicamente com a sua mão, porque, senão, ele cai, né? Ele não tem um strap pra se conectar. É, isso é bem ruimzinho mesmo, né? É. É, como se fosse um Virtual Boy 2.0, né? É mais ou menos isso. Só que o Quest, ele se conecta na sua cabeça. Então, de vez em quando, rola uma situação de você se perder tanto naquele mundo louco que você tá. Tipo, quando eu tô jogando Superhot, que, inclusive, é um jogo que tem pra todas as plataformas, né? Mas, no VR, ele é mais legal. Aí, você tá, tipo, lá envolto, um monte de gente atirando, você tentando desviar das balas, você, puf, trompa com o armário que tava do seu lado. De vez em quando acontece. Ou você dá um socão, tipo, na cadeira que tá perto de você. Isso rola? É meio perigoso. É, tem que tomar cuidado, né? Você tem que tentar consciente do seu ambiente aí, ter um espaço bom pra jogar, porque realmente acontece, né? Você gosta mais daquele lance da Microsoft, não é, ô Barrilzeira? O HoloLens, que você vê de realidade aumentada, ou não? Na verdade, realidade aumentada e barril não tem nada a ver. Eu sinto tonturas, dores de cabeça, com jogos de primeira pessoa, utilizar essas tecnologias de realidade aumentada, não é comigo não. Agora, o mais engraçado aqui, diziam que isso seria o futuro no mundo dos games. Já faz um tempo que foi lançado essa tecnologia de realidade aumentada, e pra mim, acho que ainda não pegou e nem vai pegar. Eu acho difícil essa tecnologia substituir futuramente os jogos como a gente joga hoje, atualmente, desde muito tempo atrás. Você acha o quê, Bruno? Que futuramente pode ter essa mudança? Essa migração? O futuro, assim, eu acho até possível, porque o que tá acontecendo é o seguinte, a gente precisa lembrar que já há muito tempo que a gente escuta essa conversa do VR, né? Não é de agora. Nos anos 90 já tinha essa conversa. Eu acho que, eventualmente, a gente vai chegar num ponto em que a tecnologia é viável e acessível, porque tem que ter isso também. O Quest é um bom passo pra uma tecnologia mais viável por não ter fios, os controles são bem bacanas, só que ainda não é acessível, é um produto muito caro. Então, pra gente começar a pensar numa transição, né, de, olha, o VR realmente vai ser o modelo ideal pro futuro dos games, ele tem que baratear muito ainda. Ou talvez não evoluir, Bruno, ficar o VR do Black Mirror. Ou as lentes, aquelas lentes mesmo que tem no Black Mirror lá que você consegue enxergar tudo e ela apaga a tua visão e bota a outra. Tem uns modelos interessantes, né? Então, quando eu evoluir pra ele, isso eu acho que é o futuro, mas aí é futuro futuro. É, futuro futuro, é. Não tá no nosso tempo, não. Futuro que talvez nem a gente vai presenciar, sabe? Porque o VR, eu não acho que o VR ficar mais leve ou mais barato, vai substituir, você sentar numa TV top e jogar o seu Zelda ali. É, uma coisa que o Bruno falou que eu não tinha me atentado é a questão do custo, né? Ainda é uma tecnologia muito cara e eu acredito que com o tempo ela não vai se baratear porque a tecnologia vai avançar, vai melhorar, vai evoluir e mais caro vai ficar. Mas simbora, né, Cuilo? É, simbora, porque vai que no futuro a Nintendo não melhora aí um labo VR e usa uma plataforma que já tá aí pra popularizar essa tecnologia. Acho que não, não sei. Vamos discutir. Eu sou o Barril. Eu sou o Bruno Carvalho. Eu sou o Evandro de Freitas. Eu sou o Coelho. E aqui no CoelhoCast a gente fala de Nintendo. CoelhoCast, o podcast do canal Coelho no Japão. Este podcast é oferecido pela loja atacadodosjogos.com.br Lá você vai encontrar jogos de Nintendo Switch assim como pré-vendas e controles a preços tão baixos que você vai se perguntar Será que a loja é de confiança? E sim, galera, a loja é muito de confiança. Vocês podem comprar lá tranquilos. Eu fiz questão de conhecê-los pessoalmente antes de recomendar. Atacadodosjogos.com.br Beleza? Olá, meus queridos amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do CoelhoCast. Hoje a gente vai falar sobre o futuro da Nintendo na indústria do mundo dos games, né? E pra isso, cara, chamamos duas pessoas muito maravilhosas que eu tô feliz pra caramba de estarem aqui com a gente hoje de um podcast que foi referência, inclusive, pra criação aqui do CoelhoCast que eu acompanho tem muitos anos que é o podcast 99 vidas. Bruno, muito obrigado por estar aqui. Evandro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Evandro, se apresenta um pouquinho pra galera aí, rapidão. Dá um alô e fala onde é que eles podem te encontrar aí na internet, cara, antes da gente continuar o nosso papo. Você pode encontrar... Me encontrar, eu já que o Bruno vai falar daqui a pouco, no 99 vidas toda sexta-feira falando de videogames e nostalgia no geral. Então a gente tem programas, sei lá, já fizemos um programa sobre chaves, fizemos um programa sobre rede globo, sobre TV cultura. Então a gente fala não só de games, mas de coisas mais antigas também. É, isso aí. Não, tem vários programas que vocês falam de Nintendo lá também. É realmente muito nostálgico, cara, ouvir. Estar aqui com vocês hoje gravando o CoelhoCast é nostálgico já pra mim, cara, que tem muitos anos que eu acompanho 99 vidas. E você, Bruno? Fala pra galera. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite e dizer que pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre bom poder bater um papo sobre Nintendo, né? Sobre videogames no geral. E as pessoas, assim como o Evandro mencionou, nós estamos juntos lá no 99 vidas, que é um podcast que fala de videogames e de nostalgia no geral também. A gente gosta de falar bastante coisa lá. e além disso, né, nas sextas-feiras que são 99 vidas, um dia antes sai o Reloading, que é o meu podcast sobre notícias. A gente fala de atualidades lá. Então, digamos assim, o 99 vidas é o espaço que a gente tem pra falar de nostalgia, falar de coisas clássicas, mas a gente fala de algumas atualidades também. E lá no Reloading é o espaço que eu tenho pra falar mais da indústria no geral, né? Notícias, discutir temas mais sérios, entre aspas. É isso aí, galera. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. E estamos aqui também com o nosso queridíssimo Barriozeira, né, Barrio? Conversar um pouquinho aí sobre a mudança da Nintendo na indústria ao longo do tempo aí. Se a gente vai olhar pra frente, tem que olhar pra trás um pouquinho, né? Com certeza. Esse podcast promete. Eu quero agradecer os dois participantes aí, tanto o Bruno quanto o Evandro. Como o Coelho falou no início, o CoelhoCast se referenciou muito no 99 vidas, que é um podcast que é referência pra todo mundo, não só na área de games, mas como o Evandro falou, quem gosta de nostalgia de modo geral, eu espero que a galera curta esse nosso bate-papo aqui. É isso aí. Cara, primeira parada, assim, se a gente for dar uma olhada na retrospectiva da Nintendo ao longo desses anos, né? Eu não quero passar muito tempo falando lá do passado, porque a gente já discutiu bastante isso, mas eles dominaram o mercado na época do Nintendinho e à medida que os anos foram passando, a Nintendo foi encontrando cada vez mais competidores de peso e perdendo esse espaço no mercado, de termo geral, perdendo parte da fatia do mercado. Até que isso mudou bastante na época do Wii e agora isso está mudando de novo na época do Switch, né, Barrizeiro? Pois é, Coelho. A Nintendo, ao longo do tempo, ela precisou se reinventar. Primeiro porque o mercado, ele teve diversas mudanças, vieram novos concorrentes e tivemos também novas tendências. Como você falou, a Nintendo antigamente dominava o mercado, tanto no mercado dos consoles portáteis, quanto os consoles de mesa e depois veio a Sony, a Microsoft, veio a evolução da tecnologia e em algumas coisas a Nintendo não acompanhou a evolução, em outras sim e ela teve que se moldar ao longo do tempo. Então existe uma diferença entre a Nintendo do passado e a Nintendo do presente. Certos tipos de estratégias da Nintendo como levar algumas das suas franquias para os mobiles é uma coisa que a gente nunca imaginou que já é realidade. E eu queria saber de você, Bruno. Você acha que a mudança da filosofia não só da Nintendo, essa mudança de filosofia a Nintendo acompanhou o mercado em si, juntamente com seus concorrentes atuais que no caso é a Microsoft e a Sony? Porque a Nintendo a gente sabe que ela é arcaica e ainda está um pouco atrás não só em termos de serviço mas em termos de outras coisas relacionadas aos seus concorrentes. Mas você acha que a Nintendo está conseguindo acompanhar ou ainda está em passos de tartaruga referente a essa mudança de tendência de mercado? É uma pergunta bem curiosa porque assim eu acho que a Nintendo inclusive ela lida melhor quando ela não tenta acompanhar o mercado. O grande diferencial da Nintendo é justamente quando ela pensa fora do que a gente está esperando do mercado que é uma estratégia que funcionou bem para ela e se você parar para analisar se citar a questão histórica a Nintendo sempre que ela tentou bater de frente com os outros consoles tecnicamente o resultado nunca foi o esperado. O próprio Nintendinho quando ele chegou ele era o fator mudança. só que a gente viu por exemplo a Nintendo tentar brigar com os outros consoles na força bruta com o 64 e com o Gamecube comercialmente falando apesar de eles terem jogos fantásticos comercialmente falando ela acabou perdendo a liderança que uma vez ela tinha. E quando foi que a Nintendo recuperou a forma? Quando ela parou de querer brigar digamos assim com os outros no terreno deles e passou a criar o seu próprio espaço que é aquela estratégia que o Evandro adora citar também lá do Oceano Azul. Ela viu o pessoal brigando por poder poder, poder e falou assim não cara o Wii vai ser uma outra experiência de jogo não vai ser o console mais poderoso A Nintendo pensou assim Bruno muito legal seu Halo aí sua live seu sistema online mas e o Mario hein gente? Pois é e a força da Nintendo é justamente isso quando ela o Wii provou isso quando ela pensa diferente quando ela eu não vou trazer um console que é só pro hardcore vocês querem ficar com o hardcore? fica eu vou pegar o público todo que vocês estão esquecendo e vou trazer um console que é mais acessível e funcionou e a gente viu agora essa fórmula se repetindo com o Switch justamente por isso que a Nintendo não estava disposta a brigar com Playstation e Xbox no terreno deles com a Sony e com a Microsoft a Nintendo foi e criou o seu próprio espaço numa estratégia que eu acho que foi inteligentíssima que foi unificar no Switch a questão dos consoles portáteis que ela sempre dominou desde que existiu ela que primeiro que ela que criou esse espaço real de portáteis a gente tinha sim modelos de consoles portáteis anteriormente mas eram muito arcaicos o que vingou mesmo foi o Game Boy e ela criando esse espaço ela sempre teve o domínio e aí o que ela fez ela unificou com o Switch uma ideia genial e se eu tiver um console de mesa que também é um portátil fazendo isso ela não foi na tendência do mercado ela criou uma necessidade que as pessoas nem sabiam que elas tinham e voltou a dominar esse mercado óbvio que em números absolutos de venda ainda não está lá até porque o Switch chegou no mercado depois da concorrência o Switch foi lançado em 2017 enquanto Playstation e Xbox chegaram no mercado em 2013 na transição de 2013 para 2014 só que é um console que vem vendendo consistentemente muito bem inclusive nesse período de pandemia as vendas e a procura por Switch só fez aumentar então isso só mostra que na verdade o que a Nintendo tem que fazer é não disputar com esses caras é seguir em estratégias inteligentes que funcionem para ela e outro fator que foi o que o Evandro mencionou que é muito importante é justamente a magia da Nintendo que são os first parties a Nintendo ela tem um zelo com as suas franquias que nenhuma outra tem pô eu lembro Bruno na época do Wii eu conhecia muita mas muita gente que tinha um Playstation 3 e um Wii ou um Xbox e um Wii uma galera foi atrás de também comprar o Wii porque cara Mario Galaxy sabe e o próprio Wii Sports querendo ou não por mais que seja um jogo mais simples era uma coisa que não tinha na época a gente falou do VR aí no começo o Wii Sports era o jogo para você jogar com a sua mãe com a sua família com pessoas que não eram tão interessadas em videogames assim mas pegavam rapidinho e sempre que juntava a galera fazia um sucesso do caramba e aí você via esse movimento de Wii ser o segundo console de muita gente só que às vezes se tornava o principal tipo assim o cara comprou depois mas ele virava o principal console pela quantidade de jogos que tinha e pela facilidade dos jogos e foi uma estratégia até essa estratégia justamente de ser o segundo console se ele for o segundo console de quem tem Playstation e de quem tem Xbox na verdade ele acaba se tornando o primeiro console e foi o que aconteceu com o Wii ele acabou sendo o console mais vendido daquela geração justamente nessa mentalidade ah vocês podem ter Playstation vocês podem ter Xbox mas quando vocês quiserem jogar uma coisa que é pra galera mesmo o Wii tá aí pra você como console secundário só que ele era console secundário de quem tinha Xbox e quem tinha Playstation acabou vendendo mais de 100 milhões de unidades né é, é insano né se a gente olhar as vendas do Wii a gente até vê que ele teve muitos picos de venda ele foi decaindo um pouco ao longo do tempo ele não conseguiu manter aquela força no mercado até o final até porque esse lance mesmo de você ter ele pra jogar com a galera ele funcionou durante alguns anos e depois as ondas as vezes vão passando mesmo né mas só que o Switch tá insano cara tipo em 4 anos ele já tem quase 80 milhões de consoles o Wii foi 100 milhões né ele não tá demonstrando perder força agora você falou na pandemia vendeu ainda mais exatamente Animal Crossing fez vender ainda mais né Nintendo Switch só que as vezes eu fico pensando tipo cara os presidentes da Nintendo o Furukawa recentemente ele deu uma entrevista falando que ah novos consoles a gente tá sempre desenvolvendo mas a gente não pensa quando que a gente vai lançar a gente só pensa assim no momento que a gente tem uma ideia que a gente acredita que vai agregar pro mercado que vai ser uma ideia original que a gente vai poder fazer coisas novas com ela aí nesse momento é o momento que a gente acha que a gente vai colocar um produto no mercado mas eu fico pensando cara a Nintendo unificou as suas duas paradas né tipo mercado de console mercado de portátil isso foi uma cartada final assim não final mas assim no sentido de que eles uniram tudo que eles já fizeram de melhor em um videogame que é o Nintendo Switch o que que eles vão fazer daqui pra frente é muito louco pensar nisso né Evandro sim porque a evolução natural seria um Switch 2 vai que foi um pouco o Wii U mas aí o Wii U virou o que virou a gente sabe que não deu muito certo e aí o que é legal na Nintendo é essa capacidade de se reinventar né porque se a gente pegar até nos próprios jogos cara o Mario é incrível como todo Mario consegue praticamente ser melhor que o anterior que já era bom o Mario Galaxy é um exemplo disso ah beleza Mario Mario é Mario isso aí ó plataforminha andar pra direita pulando a cabeça da tartaruga aí os caras vêm com o Mario Galaxy aí passa-se anos vem o porra do Mario Odyssey e aí eu tô falando com a galera no Twitter recente falei com o pessoal do grupo dos ouvintes de 99 lá eu achei esse Bowser's Fury aí melhor do que o Mario Odyssey cara cara muita gente muita gente falou isso eu fiquei surpreso eu não tava esperando que a recepção fosse ser nesse nível eu achei muito genial cara me dá um Mario gigante desse jeito com uns 10 ilhas pra explorar meu Deus é ia ser muito muito da hora isso cara realmente eles conseguiram deixar fresco novamente a jogabilidade do Mario né pegando aquela engine ali do 3D World e expandindo a parada e coisas coelho tem coisas que você não espera da Nintendo cara que é coisa de qualidade de vida no jogo não tem aquela burocracia lazare por exemplo um jogo de mundo aberto aí você tem fast travel sim porque sim tem aí quer usar usa não precisa você atravessar o mundo e todo lá andando no bichinho pra chegar sabe ou a parada de explorar também em área só que a sua exploração naquela área ficar gravada no jogo eu achei isso muito genial porque você só joga vai explorando pô não achei tudo aqui os carinhas de gato dessa ilha aqui não achei tudo ainda beleza volta aí depois e procura a última que tá faltando ele não vai perder o seu progresso sabe você sente que tudo que você tá fazendo no jogo você tá evoluindo coisa que nos outros como era mais fechado você tinha que ah vou pegar essa estrela aí ele mudava um pouco a fase e fazia a fase daquela estrela mas não era essa progressão continuada sabe a Nintendo cara eu acho que tá muito bem nesse momento esse jogo me pegou de um jeito que eu não esperava eles fizeram um mundão muito coeso né ali do Bowser's Fury que é diferente dos reinos do Mario Odyssey né porque tem uns reinos bem pequenininhos no Super Mario Odyssey no Bowser's Fury é grandão mesmo um arquipélago loucão lá que vai se expandindo meio tipo eles fizeram lá no Super Mario Sunshine pois é a Nintendo eles falam o Yamauchi lá no início né foi o ele é o presidente da Nintendo que transformou mesmo a empresa no que ela é hoje né ele era da família fundadora lá ele falou né que não existe relação entre o quão divertido é um jogo e o quão é bom né de potência é o hardware utilizado então assim se a gente pensar o que a Nintendo deve estar planejando pra fazer daqui pra frente eu acho que a gente tem que olhar mesmo pra isso eu acho que eles não estão tão preocupados assim em hardware em Super Nintendo Switch na nova geração de parados assim eu acho que é em oferecer esse tipo de experiência única né ainda assim sendo sempre o software que vai vender Barrezeiro você acha que a Nintendo ela vai se adaptar um pouquinho é as outras tendências do mercado tipo em serviços nesse tipo de coisa pra tentar aproveitar esse momento gigantesco que ela tá de atrair novas pessoas pro Nintendo Switch fazendo um parque de diversões e vários aplicativos no celular pra conseguir que outras pessoas que ainda estão fora consigam entrar pro universo Nintendo tipo sei lá ser Game Pass da Nintendo mais coisas pro Nintendo Switch Online esse tipo de coisa bem teve uma coisa que o Bruno falou logo no início aí que é a pura verdade sempre quando a Nintendo tentou bater de frente com suas concorrentes em termos de tecnologia no caso de hardware ela sempre se deu mal e a Nintendo sempre se reinventou ao longo do tempo isso é fato né eu acredito que a Nintendo vá fazer um serviço não como o Game Pass é hoje o foco da Microsoft porque teve uma coisa também que o Bruno falou que a gente não pode esquecer a Nintendo é a Disney do mundo dos games então o que é mais precioso da Nintendo são seus jogos as suas IPs que é praticamente a sua identidade então a gente sabe que existe algumas tendências no mercado como serviços tem o Game Pass tem o EAX e tem o próprio PS Now existe outro serviço também tipo a Live a Plus a Nintendo tem o próprio serviço dela online que não é tão robusto não traz tantas funcionalidades tantas coisas né como dos seus concorrentes mas eu acredito que a Nintendo vai investir sim na medida do possível é claro nesse serviço mas o foco dela ainda vai ser nos seus jogos e no seu videogame porque tem uma coisa da Nintendo que é diferenciada referente aos seus concorrentes e a gente pode até pegar o Switch como exemplo o PS5 e o Xbox Series eu não sei se o Xbox Series é vendido também abaixo do preço de custo mas eu acredito que sim pela tecnologia que tem no Xbox Series mas o PS5 a gente sabe que é vendido abaixo do preço de custo o PS4 na época do seu lançamento também era e o Switch não o Switch deu lucro desde o seu primeiro console vendido em 2017 e até hoje não abaixou de preço então a Nintendo ela vai prezar sempre mais pela venda dos seus hardware que geralmente dão lucro no Day One logo no seu lançamento e vai dar mais prioridades nas suas IPs e não em serviços eu pelo menos penso assim eu sei que o Evandro e o Bruno gostam muito do Game Pass eu acredito que vocês esperam que o futuro seja esses serviços mas você acha o que Evandro você acha que futuramente a Nintendo pode seguir essa tendência da Microsoft como ela está focando no Game Pass espero eu que sim eu acharia sensacional mas a gente sabe que é muito difícil visto decisões como colocar o jogo por período determinado para venda e falando para a galera compra até março senão já era aí não dava esperar muito mas eu acharia sensacional se tivesse um Game Pass da Nintendo não precisa ser tão robusto saca Bruno pode ser que nem do Playstation do Playstation 5 lá Playstation Connection já seria um caminho tem alguns jogos sei lá 50 jogos entre Nintendinho Super Nintendo Wii etc já era algum caminho paga um valor e joga lá a hora que você quiser tem algumas coisas que a Nintendo a gente ama a Nintendo claro eu adoro os jogos da Nintendo mas algumas decisões de negócio realmente a gente estranha um pouco uma delas que me deixou chateado com o Switch foi quando a Nintendo resolveu dropar o Virtual Console que era um serviço muito legal que tinha apesar que você comprava os jogos individualmente o que eu gostaria de ver não sei se a Nintendo faria isso mas eu gostaria sim de ver um serviço da Nintendo no modelo do Game Pass mas não dos jogos novos eu gostaria que eles transformassem o Virtual Console num serviço que você assina e aí você teria acesso ao acervo clássico da Nintendo sabe eu acho que é uma oportunidade desperdiçada porque a Nintendo a gente precisa lembrar disso hoje das fabricantes que estão em exercício hoje a Nintendo é que tem a maior história a Nintendo é a única que estava ali nos anos 80 sabe Playstation surgiu ali como marca nos anos 90 o próprio Xbox surgiu nos anos 2000 então das fabricantes que tem hoje a Nintendo é a que tem a história mais rica e eu pagaria felizaço por um serviço que me desse os jogos clássicos não precisa comprometer os jogos novos do Switch igual o Xbox faz com o Game Pass mas se eu tivesse um equivalente como eu falei um serviço atualizado do Virtual Console que me cobrasse uma mensalidade para ter acesso aos jogos do Nintendo desde o Nintendinho até o Wii que seja ou até antes até o GameCube eu pagaria felizaço e eu acho que não só eu muitos dos fãs da Nintendo pagariam por um serviço assim sorrindo sabe com um sorriso de orelha a orelha eu acredito que a Nintendo vá fazer isso não sei porque a Nintendo ela tem algumas decisões muito dela sabe que aí a gente lembra que ela é uma empresa japonesa e japonês tem um orgulho muito grande em certos momentos e não se deixa levar por certas tendências do mercado mas como consumidor eu adoraria um serviço assim e outra coisa que a gente precisa lembrar que as plataformas da Nintendo são maravilhosas pra Nintendo é muito parecido com a mentalidade da Apple a Apple lança um hardware e o software funciona em função do hardware a Nintendo é a mesma mentalidade o problema dessa mentalidade é que isso acaba limitando o apelo dos jogos third parties que a gente sabe que aí quando você tá desenvolvendo um jogo pra multiplicação de plataformas pros desenvolvedores importa assim a questão de diferença de um hardware pro outro e como o Switch surgiu nessa entre safra como ele surgiu o Play 4 já existia o Xbox One já existiam e ele vai continuar no mercado com um Play 5 e um Xbox Series a gente tem que pensar o tipo de impacto que isso vai ter pra Nintendo com relação às third parties isso importa pra Nintendo? na verdade não isso importa pro público do Switch? talvez porque aí você começa a limitar acesso a outros jogos mas se esse público vai ter o Switch em paralelo a um outro console talvez não importe tanto mas não posso negar que eu sinto falta de um serviço como fã da Nintendo mesmo que me deixa aproveitar na plataforma que é tão gostoso o Switch você levar pra todo lugar se eu tivesse acesso aos clássicos a gente até tem com o Switch online pra biblioteca limitada do NES e do Super NES mas eu gostaria de algo a mais eu gostaria de algo no modelo mesmo do Game Pass que eu pago uma mensalidade pra ter o serviço e o serviço me dê acesso ao catálogo clássico dos jogos da Nintendo eu pagaria felizaço a gente gosta dessa velharia dos jogos clássicos velharia é sacanagem né? falar que velharia jogo de sei lá GameCube que pra gente pelo menos pra mim eu me lembro com tanto apreço cara foi um dos consoles que eu mais joguei é sacanagem falar velharia mas o que eu tô querendo dizer é que tipo assim a molecada hoje em dia você acha que pô sei lá seria um apelo se a Nintendo lançasse isso seria um apelo pra aumentar o público do Switch ou seria tipo um serviço pra galera que tá usando o videogame agora então eu entendo que você tá falando com ele mas vamos pensar o caso da Microsoft a Microsoft hoje é a empresa com o console menos vendido da geração né? é notório isso o Switch já passou os números do Xbox e o Playstation tem mais do que o dobro da base instalada do Xbox One só que de todas essas empresas em termos de lucro a Microsoft é o que tem maior lucro com a despesa menor que é o serviço porque o serviço já tá lá é serviço sempre vai dar mais lucro do que produto é sério isso? é porque imagina o seguinte você não tem custo de manufatura num serviço você tá mantendo um ambiente que você já teria então em termos de o potencial de lucro num serviço é muito maior do que em produto físico entendeu? mas você tá falando de lucro ou de receita porque ela tem que pagar os hots de empresas de taripari que tá lá no Game Pass também né? mas ela vai pagar se vender um ou vender mil é esse o ponto ela paga pra ficar lá entendeu? inclusive a gente a gente pode falar com o Resident Evil porque o nosso jogo já ficou foi um dos jogos que foi gratuitos na PSN Plus e foi isso a gente não sabe quantos baixaram pode ser que ninguém baixou mentira vai a gente sabe que a galera baixou porque né? mas assim se todas as pessoas que tem Play 4 na época baixaram a gente ganhou o mesmo valor caraca eu não sabia disso se ninguém baixar ou todo mundo baixou o valor que a gente recebeu foi o mesmo entendeu? e aí pode ser pode ser não com certeza muitas pessoas assinaram por exemplo a PSN Plus na época do Rocket League que era um jogo que saiu de graça lá todos os seus amiguinhos estavam jogando um monte de gente fazendo live a galera foi lá e assinou Fall Guys a mesma coisa eu tenho certeza que o Fall Guys virar o que virou e estar de graça na PSN naquele mês fez um monte de gente ir lá e assinar para participar daquele momento exato e qual que é o segredo do serviço você assina e nem sempre você para de assinar então é um lucro é um resultado recorrente o normal é o cara assinar o anual quando vai assinar ninguém assina é raro a pessoa que assina um mês e cancela no outro e outra de quantos serviços que você assina você lembra depois que está sendo cobrado você geralmente fica lá cara você tem que ter a Nintendo qualquer empresa que vai inventar um sistema de assinatura tem que ser a filosofia da Netflix você tem que olhar e falar assim isso aqui vale que eu estou pagando menos que você passe um mês sem assistir nada o cara não vai cancelar mano porque está ali a hora que ele quiser vai estar ali eu pago a porra do Nintendo Online nem lembra a última vez que eu joguei nada do Nintendo Online eu vou falar a verdade eu só pago para acessar a biblioteca clássica do NES e do Super NES mas no meu caso eu paguei porque são muito baratos porque eu dividi com uma galera o plano família lá pois é eu pago tipo menos de 2 reais por mês é então deu sei lá 12 reais no ano você acha que eu vou cancelar um negócio desse só tem moquirana aqui nesse cash não é contra a lei não eu pago normal eu não sou desse daqui que divide não eu pago o meu plano é o Bruno paga o peso cheio mas barrilzeiro não é contra a lei o que a gente está fazendo está lá a opção eu tenho muitos familiares não tenho culpa eu tenho muitos primos uma família muito grande família grande família grande está em todo lugar no Spotify no Netflix no Disney Plus mas é isso sabe assim vale vale a pena se você sentir que vale a pena você não vai cancelar e é o que o Bruno falou para como é um serviço eles estão pagando X para ter o jogo lá no Game Pass naquele mês ou durante vários meses e se tem 100 mil pessoas jogando ou 1 milhão de pessoas jogando tanto faz e aí por isso que dá mais lucro do que vender o jogo seja editar ou pior ainda fisicamente mas ô Evandro cara eu não sabia disso eu achei que eles pagavam royalties mesmo para a galera que baixava do jeito que vocês estão falando parece inevitável acontecer isso a Nintendo lançar uma biblioteca que as pessoas podem ter acesso coelho eu quero que o meu jogo esteja no Game Pass porque porque é visibilidade querendo ou não exato foi o mesmo o mesmo exemplo o Rocket League Bruno não teve o boom de vendas depois que saiu da PCN Plus exato os caras depois saíram da Plus ainda faturaram 50 milhões nossa e agora é grátis ainda deve estar faturando exato agora o que passou para a Epic está de graça de novo tipo assim seus amigos estão jogando aí você não tem o videogame o Fall Guys por exemplo aí daqui um mês você comprou mas ele já saiu da PCN você vai lá e compra acontece isso com o Diogo o Diogo lá que grava Mosqueteiros comigo ele comprou o Fall Guys porque na época que tinha o Fall Guys na PCN de graça ele não tinha nem Play 4 nem Play 5 e ele pegou o Play 5 recentemente foi lá e comprou o Fall Guys para a gente jogar e é um jogo sei lá de 30 dólares e só para vocês terem uma noção do que é isso em resultado vamos pegar hoje o Game Pass está com algo em torno de 20 milhões vai 18 a 20 milhões de usuários quase metade da base instalada total do Xbox como console aí imagina um lucro recorrente vamos colocar aqui um dólar por mês que cada um desses está pagando só nisso eles estão levando todo mês para a conta 20 milhões de dólares e não é um dólar é aquele quanto está em promoção a gente sabe que não é isso então geralmente o que o cara vai pagar é a assinatura lá dos 10 dólares 10 dólares de cada assinante desse por mês são 200 milhões todo mês sem fazer nada diferente do que eles já estão fazendo cara agora vocês estão me deixando sonhar tem uma coisa aí que vocês esqueceram diferente da Microsoft e da Sony jogos Frost Party da Nintendo vende a geração toda exemplo disso Zelda Breath of the Wild ele é vendido a full price em alguns sites 8 a 40 dólares um jogo de 2017 entendeu mas o que por isso que eu falei dos jogos clássicos por isso que eu citei o exemplo do Virtual Console eu não espero que a Nintendo vá oferecer seus jogos o Zelda Breath of the Wild lá no dia do lançamento 2 não rapidão só voltando dois passinhos pra trás aí da discussão Bruno quanto que deu por cima só conta aí que a Microsoft fatura por mês com Game Pass 200 milhões por mês se a Microsoft pagasse 50 mil dólares coisa que eu tenho certeza que não paga por cada jogo ela estaria gastando 5 milhões caraca cara é mas aí Bruno tá fazendo o cálculo como se a Game Pass tivesse 20 milhões de assinantes assidos né que tá pagando lá todo mês não não mas não é assido é esse o ponto Barril você tá assinando você já é membro acabou não mas tem muita promoção eu sei mas tem muita promoção mal um dólar então assim é não é 20 milhões de assinantes que seja metade você entendeu que se eles pagarem 50 mil dólares coisa que não é pra todo jogo eles estariam gastando 5 milhões é 100 milhões todo mês é muito dinheiro apesar de você ter que Hot você não paga mas você paga uma taxa uma assinatura pras empresas de Terry Paris que estão lá de qualquer forma é dinheiro que tá entrando todo mês faz sentido só que no caso da Nintendo tem isso que eu falei agora sim Coelho Mario Nastin você já vislumbrou isso alguma vez na vida aí já é aí já é zoeira Nintendo não tem por que fazer isso não eu juro que eu não tinha pensado nesse sistema aí porque eu tinha ouvido falar tem uns rumores que rolam na internet de que a partir de abril a Nintendo vai fazer uma reformulação do Nintendo Switch Online e de alguma forma vai oferecer jogos desde Nintendo 64 até Gamecube e assim não sei como que seria isso ou se é verdade ou não são só rumores aí que o pessoal fica falando na internet mas se a Nintendo tem potencial pra fazer isso eles podem fazer isso mesmo que sejam com jogos selecionados barrilzeira não faz sentido eles colocarem eles irem nesse lance tipo que a Sony tá fazendo agora de colocar alguns dos jogos dela no PC pra aumentar o público meu irmão não precisa eles ainda podem ganhar com o sistema de assinatura só dentro das próprias plataformas que eles iam cara ia render muito dinheiro isso meu irmão eu tô chocado agora porque eu não tinha pensado nisso caraca eu nunca tinha feito essa conta por alto cara imagina sei lá a Capcom tá lá com Mega Man toda a série Mega Man do Super Nintendo ganhando gerando zero por mês aí chega a Nintendo e fala aqui ó quero te dar 100 mil dólares por mês o cara vai falar que não quer é realmente ainda mais se fosse um catálogo desse que vai trocando né tipo dos jogos eles conseguem é porque não fica eternamente eles ficam o Game Pass é isso tinha Red Dead 2 até pouco tempo atrás o Game Pass é Devil May Cry 5 né mas e jogos da Nintendo no PC vocês não visloubram isso nem no futuro próximo porque assim ó eu nunca imaginei que jogos exclusivos do Playstation iria um dia ir pra PC a gente teve Horizon Zero Dawn recentemente recentemente não já tem um tempo acho que ano passado a gente tem Death Stranding que provavelmente já foi já um acordo até antes da criação do jogo do lançamento do mesmo e agora a gente teve Days Gone e o próprio se eu não me engano o próprio presidente da Sony disse que outros jogos virão então se Go of War e The Last of Us e pra mim já não vou ficar mais chocado e eu entendo essa estratégia da Sony agora será Bruno que um dia a Nintendo vai lançar um jogo seu mesmo que seja um jogo de geração passada pra PC porque eu nunca imaginei a Nintendo lançar jogos pros mobiles e hoje a gente vê você acredita Bruno que futuramente possa ser a gente ver um Mario na Steam mesmo que seja um Mario de duas gerações atrás? eu acho que não porque por causa dessa veia mais tradicional japonesa da Nintendo só que eu discordo um pouquinho do Coelho porque eu acho que faria sentido comercial falando porque você tá querendo você porque a Sony fez esse movimento ela pegou um título e geralmente geralmente os títulos eles fazem sucesso comercial maior dentro daquela janela dos dois primeiros anos depois disso eles continuam vendendo mas vendem menos é uma tendência natural de produtos como um todo e o que que acontece? porque que a Sony resolveu fazer esse movimento a própria Microsoft faz esse movimento também porque eles perceberam o seguinte esse jogo quando ele chega numa plataforma nova ele vira um produto novo então eu tenho chance de potencializar o meu resultado e atingir um público que eu não atingiria porque é utopia achar que o público de PC simplesmente vai migrar pro Switch não vai o público do Switch é o público do Switch e tem uma galera que gosta da plataforma PC e não quer migrar pra console não é só o Switch tem muita galera que só quer jogar no PC a plataforma dele é o PC então eu vislumbro como potencial comercial isso um potencial muito grande pra Nintendo e de novo não precisa competir com o Switch não precisa colocar lá o Breath of the Wild não precisa colocar o Mario Odyssey mas como você citou de repente colocar jogos de gerações anteriores no Steam pode ser oportunidade de pegar um público que talvez eles nunca atingiriam mas vai acontecer eu acho que não por causa dessa veia mais tradicional da Nintendo eu acho mais fácil acontecer essa ideia do serviço dentro do Switch do que você ver jogos da Nintendo num Steam por exemplo é eu acho muito impossível assim pelo que tudo que a gente viu da Nintendo fazer aí no passado claro que eles são meio loucos assim de vez em quando eles dão uma louca e surpreendem a gente né todo mundo falava que Mario nunca ia estar no mobile eles fizeram um Mario exclusivo pra mobile sei lá se a Nintendo dá louca mas eu acredito que se um dia isso acontecer vai ser dentro de uma plataforma própria da Nintendo no PC não no Steam tá ligado tipo a Nintendo ela lança lá o Nintendo Switch Online e aí você pode usar via streaming no PC sei lá entendeu isso é uma coisa que a gente já viu por exemplo a própria EA tem uma plataforma nos PCs própria a própria Ubisoft tem então isso é possível também acredito que seja um formato eu digo mais eu usei o Steam como exemplo mas o ideal é que eles coloquem no PC a plataforma em seu PC né digamos assim é onde você tá jogando né exato não importa muito se eles lançarem que seja o serviço do Nintendo online nos PCs é óbvio que eles vão acessar esse público também e a ideia é essa a ideia não é estar na plataforma Steam mas estar na plataforma PC pra pegar esse público do PC e aí sim você acessar esse público que talvez nunca iria jogar um jogo seu porque eles não querem comprar console ponto tem uma galera assim é nessa de do que o Coelho falou de talvez um jogo só pra essa plataforma PC vamos chamar assim eu acho que rolaria o Mario Habits mesmo é um que facilmente poderia ser um jogo que foi lançado pra PC caraca pode crer é porque é um jogo desenvolvido pela Ubisoft ele é bem diferente ele só usa as IPs da Nintendo ali né exato isso eu acho que é um movimento que talvez até role mais pra frente da Nintendo ir liberando pra outra galera usar os personagens dela é até o seguinte Evandro o custo seria praticamente zero se a gente for imaginar pra um jogo que já teve o seu custo de produção e que foi vendido ali no Switch teve a sua janela ali de vendas sei lá nos seis primeiros meses o jogo já deu lucro já se pagou não seria migrado a custo zero teria o custo ali do Porsche mas seria um custo praticamente significativo referente ao custo do próprio jogo da produção do mesmo então o custo seria quase zero seria tipo você ganhar dinheiro fácil sem precisar fazer força praticamente é eu não acho que isso vai acontecer não eu acho que muito difícil com jogos que já foram lançados principalmente não só se for alguma coisa nesse sentido que a gente disse aqui de algum serviço ou alguma IP que a Nintendo emprestou tipo Rocket League pegou umas IPs da Nintendo Minecraft também você tem o mundo do Mario lá no Minecraft e você não pode acessar isso fora das plataformas da Nintendo mas de repente eles flexibilizam isso no futuro mas eu não vejo isso acontecendo antes de muitas outras coisas acontecerem pra Nintendo expandir esse mercado na verdade nunca diga nunca né Coelho é nunca diga mas Mariseira o Switch ele deu muito certo esse formato híbrido ele é um formato que ele se encaixou na vida principalmente eu acho que dos adultos né porque a gente vai pra trabalho e larga o videogame em casa e as vezes a gente quer tipo rolar uma partida com a galera na hora do almoço na faculdade que seja na escola que seja né e não dá porque o videogame tá em casa o Switch ele meio que resolveu isso com os mesmos jogos que você tem né ele resolveu um problema que como o Bruno falou a gente nem sabia que a gente queria que fosse resolvido mas você acha que no futuro eles vão continuar fazendo isso ou que o futuro tipo próximo console da Nintendo eles vão repensar esse conceito e lançar um portátil inseparado né agora voltamos ao tradicional assim Coelho qual seria a lógica? a lógica seria em time que tá ganhando não se mexe seria vir um Switch 2 né só que a gente não pode deixar de ressaltar aqui que a Nintendo ela gosta de desafio ela gosta de se reinventar e a gente tem o próprio histórico da empresa que já fala por si só vamos pegar todos os consoles de mesa da Nintendo todos os consoles ele teve algo de diferente referente aos seus consoles anteriores uma feature um design a proposta então lógico seria a Nintendo dar continuidade no Nintendo Switch vir um Nintendo Switch 2 até o próprio nome ela poderia copiar não só a ideia com o próprio nome vir um Switch mais forte poderia rodar jogos até 4K isso eu tô falando 2023 ou 2024 né já que o presidente da Nintendo disse que o Switch tá na metade da sua vida vai chamar assim vai chamar assim Nintendo Switch só que aí no lugar do S vai ser o número 2 nossa senhora tipo o Wii U anota aí pode anotar aí no dia que você tá ouvindo isso você ouviu primeiro aqui Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 é isso é mas depois do flop que foi o Wii U eu acho que a Nintendo ela vai ficar com medo de fazer algo mais ou menos parecido com essa a lógica Coelho seria assim continuar com o projeto Switch essa seria a lógica mas eu acredito eu parto aqui do princípio pegando o histórico da empresa sabendo que a Nintendo gosta de desafio gosta de se reinventar eu acredito que o próximo console da Nintendo vai ser algo um pouco diferente do Switch não que não seja híbrido mas eu acredito que vai ser algo diferente do que foi e do que é o Nintendo Switch você acha o que Bruno você acha que a Nintendo vai continuar com a proposta de híbrido tipo um Switch 2 ou ela vai tentar se desafiar como ela sempre fez ao longo do tempo eu acho que dessa vez pode ser que a gente veja um movimento um pouquinho mais conservador no sentido de o próprio Switch ele tem uma versão só portátil você pensar o Switch Lite é o portátil é o modelo eu acho que isso é uma questão interessante eu acho que a Nintendo pode sim talvez seguir essa mentalidade mais clássica de meu próximo console será uma sequência efetivamente talvez bolar um modelo em que a Dock dê mais poder assim e aí pra quem quer um modelo só portátil eles seguem um modelo Lite então assim eu acho que o próximo console diferente do que a gente viu nos últimos anos de Nintendo vai ser uma sequência de hardware mais tradicional a Nintendo poderia sossegar num nome só porque é mais fácil pra vender o Wii U sofreu inclusive pra vender não só pela proposta dele mas porque as pessoas não entendiam o que que era o Wii U e o nome não ajudou eu acho que em termos de nomenclatura o único console que tá certo até agora é a Sony com Playstation cara porque o 5 é maior que o 4 aí a Nintendo tem essa coisa do nome que atrapalha um pouco eu gostaria que a Nintendo sossegasse e usasse nome mesmo Nintendo a partir de agora é assim é Nintendo Switch 1, 2, 3 e vai ou Nintendo qualquer coisa mas escolhe um nome e bota o número pro pessoal saber mano ou Nintendo qualquer outra coisa né Bruno outro nome no caso do Wii U era estranho porque além do nome confuso o aparelho também não ajudava muito o que que é o Wii U é o tablet é a caixinha ali que recebe onde põe o disco que guia aí tem que comprar separado é junto não dava pra entender muito bem isso que o Bruno falou é verdade eu esqueci dessa parada o Switch ele tem o portátil dele que é o Switch Lite inclusive ele tá aqui na minha frente devia ter pensado nisso pode ser que a próxima geração da Nintendo ela mantenha essa mesma mentalidade de oferecer essas escolhas né eu acho que faz sentido eles acertaram muito nisso e isso eu tô falando tipo 2024 2025 assim eu duvido 2023 eu até ainda acho cedo mas muito se diz também sobre a Nintendo ela seguiu um caminho um pouco mais como o Mobile faz né de iterações vagarosamente e aumentando a potência do hardware sem necessariamente trocar uma nova geração e restartar do zero vai lançar o Switch S é isso que você tá falando? sei lá cara o Super Nintendo Switch 2 igual o iPhone tem o iPhone e o iPhone S lembra dessa época? nossa lembro lembro aí tinha o iPhone 4S tinha o 7 e o 7S a mesma coisa só que era um pouco maior né o pior que eu acho que pode é eu acho que é um caminho cara não mas eu acho que é um caminho pro Switch lançar um Switch um pouquinho maior em 4K com hardware um pouquinho melhor sabe abaixa o preço do antigo e lança esse novo pelo mesmo preço do atual e a mesma coisa no Lite o Lite um pouquinho melhor 4K sei lá melhorias bem nessa década que o Coelho falou igual é no mundo dos mobile mesmo de um ano pro outro não muda quase nada mais muda eu acho que é um caminho que eu acho que realmente se eu tivesse que apostar dinheiro é onde eu iria apostar cara eu acho que a gente ainda vai ver uma nova interação no Switch antes de ver uma sequência propriamente dita do hardware o próprio 3DS teve isso a gente precisa lembrar que teve o New 3DS né sim é todo console portátil da Nintendo eles fazem isso né todo console eles fazem isso né eles lançam depois uma versão um pouquinho melhoradinha mas eu tô até pensando um pouco mais pra frente mesmo né depois desse é porque cara tem tanto rumor a gente fala tanto desse negócio desse super desse Nintendo Switch Pro que vai lançar com 4K e não sei o que e que ele na verdade não é uma nova geração que eu já tô até apostando que isso é realmente verdade apesar de ser só rumor eu tô quase acreditando também porque todo santo dia todos os anos todos os meses tem esse rumor então onde a fumaça haverá fogo sempre é e é Bloomberg né que tá falando então a gente a gente acredita né os caras tem tem credibilidade e consoles portáteis tipo do modo tradicional como o 3DS vocês acreditam que o 3DS foi o último nunca mais tipo com duas telas tá falando não uma tecnologia diferente só portátil só portátil eu acho que esse formato que a Nintendo encontrou agora é o ideal ela tem o Switch e aí tem o Lite a versão Lite é só o portátil pra quem quer só o portátil compra o Lite então eu acho que como eu falei o próximo console da Nintendo ainda vai seguir essa mentalidade então a gente vai ter o híbrido e pra quem quer só o portátil vai ter o modelo Lite não vai ser um console separado vai ser como é o Switch Lite pro Switch entendeu mas antigamente a Nintendo praticamente não tinha concorrente tinha um PSP que chegou a bater de frente mas mesmo assim o DS vendeu o dobro teve o 3DS que sofreu com a concorrência dos mobiles vamos assim dizer mas querendo ou não a Nintendo tava sozinha no mercado é mas não é por concorrência barril eu vejo isso como questão de que o jogador passou a esperar isso agora eu como jogador Nintendo por exemplo que a Nintendo ofereceu pro jogador uma realidade que a gente não sabia que a gente precisava só que agora que a gente tem a gente não quer mais eu não quero ter que jogar um jogo no portátil e depois jogar outra versão no console de mesa eu quero fazer o que eu fiz com o Breath of the Wild cara que eu jogava e aí eu tirava ele da dock e seguia jogando a questão não é preocupação com concorrência não eu acho que a Nintendo agora tem que seguir esse modelo porque é o que o jogador espera como qualidade de vida entendeu a tecnologia mesmo evoluiu a ponto de permitir isso né sim eu acho mais fácil a Nintendo se juntar com alguma fabricante e lançar um celular da Nintendo então cara mas você acha que isso rolaria fácil bonito põe uns joguinhos exclusivos ali ó e aí vamos vender e tem um monte de fabricantes de celular avulsa mundo afora um Super Nintendo Phone só de usar a marca só qualquer celular mas esse aqui é o da Nintendo pronto a Nintendo poderia se juntar com a Epo e fazer uma aluquecidência eu não duvido porque as empresas tem mentalidade parecida acho que poderia rolar um iPhone exclusivo da Nintendo com duas telas Bruno que tem a touch screen na frente e atrás pra ser essa Nintendo e vem com a canetinha também você joga flipando ele assim né você tá jogando de um lado da tela o Mario ele anda ele dá a volta você vira o celular pra jogar do outro lado também igual o Mario Odyssey nos planetinhos eu acho que se tiver inovação portátil vai ser nesse caminho aí ô Evandro mas no celular dá pra fazer o Nintendo Switch cara como? é o Nintendo Switch um celular que você acopla os Joy-Conzinho ali entendi mas não é a mesma coisa que o Switch inclusive o Switch ele tem chipset de celular a gente precisa lembrar disso então sim não é um movimento tão difícil de se fazer não eu acho que a questão do celular é que eu acho que encareceria muito a Nintendo ela quer ficar um pouco distante desse fora dessa faixa de preço acima dos 300 dólares ali 350 dólares nos últimos pelo menos nos últimos consoles todos ela tentou brigar no preço que é o mais barato dos outros consoles apesar de que agora o Xbox também tem um console de nova geração que tem o mesmo preço um console baixa renda a verdade é que a Nintendo ela sempre se reinventou ao longo do tempo e a gente nunca pode duvidar da Nintendo eu lembro que quando eu vi o Nintendo Wii pela primeira vez aquela ali foi um um choque pra mim bugou minha mente entendeu tudo bem que o Switch antes de lançar teve diversos humores e a gente meio que conseguiu se acostumar com a ideia de um console híbrido a Nintendo conseguiu acertar na música tanto que o Switch tá vendendo horrores agora o próximo console da Nintendo realmente eu acredito que a Nintendo não deva ser tão conservadora assim como o Bruno tá falando porque a Nintendo gosta de se desafiar se for um console híbrido de novo uma continuação do Nintendo Switch agora com outro nome eu acredito que teremos pelo menos uma feature diferenciada que o Switch não tem e eu acredito pelo menos nisso você acha o que cuida? é eu sinto falta eu sinto falta do Street Pass por exemplo que o 3DS tinha queria que voltasse esse tipo de coisa e eu acho sim que a Nintendo ela vai inventar alguma moda que a gente não tá esperando pra atrair a atenção da galera nem que seja alguma coisa sei lá VR ou alguma maluquice dessa que eles sempre tão estudando aí mas normalmente tipo o Switch ele já tem 4 anos de vida normalmente nos outros consoles chegando nesse período de tempo né Evandro acho que você vai vai conseguir se lembrar tipo no Wii ou no Wii U chegava 4 anos de vida assim entrava no 5º ano de vida você já começava a pensar putz cara próxima geração o que eles vão fazer não sei o que no Switch eu não sinto que isso tá rolando eu acho que ainda a galera tá muito satisfeita com a experiência agora mas é porque saiu Animal Crossing e esse marido recente né ah e ainda tem Metroid e Zelda 2 pô não mas não confirmou ainda a data e tal mas antes do Animal Crossing você não acha que tava nessa de é Switch né e aí cadê o jogo porque o começo do Switch foi muito arrasador cara o primeiro ano e aí depois depois deu uma caída tanto que a gente era empolgadaço lá no 99 falava do Switch direto comentava que tava jogando não sei o que e depois praticamente a gente não falou mais mas jogo cara não hardware sim mas eu acho que o jogo faz o hardware tá em evidência pois é mas a a mesa eu acho que virou cara eu acho que sim nesse momento eu acho que tá é o que você falou mesmo não tá parece que deu um um eletrochoque ali no Switch e voltou a ah não isso aí ainda tem linha pra queimar deixa ele aí mais uns dois aninhos é bom de acordo com o Furukawa vai ser mais uns quatro vamos ver o que vai ser isso aí é tem que ver o que vai anunciar mas eu acho que aguenta cara porque nunca precisou de muito hardware potente o Nintendo né se lançar um baita Zelda anunciar um outro jogo grande como eu falei se anunciar um outro Mario gigantesco na mesma pegada do Bowser's Fury aí pra mim já tá bom já justifica alguém comprar um Switch agora em 2021 é a gente tem um Pokémon de mundo aberto que vai sair para o mundo a gente tem um Zelda Breath of the Wild a gente tem Bayonetta 3 que a gente não sabe quando vai sair tem Metroid Prime 4 será que sai? se aí eu não sei cara se vai sair eu adoro Metroid e a Nintendo tá de zoeira comigo né é parece que fizeram uma cumba mas Deus ajude que esse jogo saia e ainda tem possa ser que tenha uma continuação do Mario Odyssey então eu acho que a Switch tem lenha pra queimar aí no mínimo uns 2 3 anos aí no mínimo é cara bom pra fechar eu acho que o que a gente pode dizer é que a Nintendo ela tá de volta no topo de volta no momento de ouro deles e daqui pra frente o que eles colocarem no mercado se eles tomarem esse mesmo cuidado de fazer os jogos né serem inacreditáveis assim igual no primeiro ano ali com Super Mario Odyssey o Zelda esse jogo chave que a gente falou forem as experiências definitivas novamente pra aquelas franquias meu irmão o futuro vai ser a setinha pra cima ali nas vendas e também na satisfação da galera né só espero que eles consigam reverter essa situação do preço aqui no Brasil então é isso meus queridos amigos e amigas essa foi mais uma edição do Coelho Cash cara falando sobre o futuro da Nintendo na indústria dos games a gente especulou um pouquinho aqui do que a Nintendo pode fazer pra continuar nos surpreendendo eu acho que foi um papo bem legal eu queria agradecer muito cara a presença dos nossos queridos aqui Evandro e Bruno Bruno manda uma mensagem pra galera aí que tá nos ouvindo neste momento mais uma vez lembra eles as suas arrobas aí pra eles poderem falar com vocês depois aí na internet bacana primeiro mais uma vez quero agradecer o convite aqui e mandar um grande beijo no coração de cada um dos amigos gamers aí das amigas gamers que curtiram esse episódio aí do Coelho Cash curtem o Coelho Cash como um todo né e dizer que se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre nós tem as nossas arrobas é o arroba 99vidas no twitter tem 99vidas.com.br né que é o nosso site tem o reloading também pra quem quiser seguir também um programa mais de notícias aí é o reloading.br né arroba reloading.br então reloading.com.br e a minha arroba é arroba bruno__cats no twitter aí pra quem quiser seguir mais uma vez obrigado pelo convite obrigado Coelho obrigado Barril pela conversa aí e é sempre um prazer poder bater um papo sobre a nossa amada Nintendo aí e desculpem o Solução espero que você melhore cara fica bem aí o Solução bebe uma água depois mas obrigado por ter participado aí com a gente cara adorei esse nosso papo aqui e Evandro muito obrigado também pela sua participação meu querido pô valeu pelo convite aí parabéns pelo Coelho é uma referência de Nintendo no Brasil sinônimo não é referência sinônimo quando o cara é referência naquilo que é falou Nintendo falou com ele quando o cara é referência naquilo que faz é porque o trabalho tá sendo bem feito e cara tomara que continue continue fazendo aí a gente faz conteúdo há mais de 10 anos sabemos que não é fácil mas é muito legal falar sobre uma coisa que a gente gosta e faz parte da nossa vida e que é o hobby principal que a gente tem então parabéns continue fazendo aí por bastante tempo também ah se Deus quiser cara é o que a gente ama mesmo cara fico feliz obrigado mesmo e Barrizeira tamo junto Barrizeira sempre aqui no nosso Coelho Cast né pois é Coelho estamos juntos e misturados agradecer tanto ao Bruno quanto ao Evandro aí pela participação por ter aceitado o nosso convite o 99 vidas que é uma referência aí no podcast não só no mundo dos games mas sobre nostalgia de um modo geral como eu havia falado aqui em off antes de a gente começar a gravar a primeira edição que eu vi do 99 vidas foi do Super Metroid há quase 10 anos atrás em 2012 e é um enorme prazer ter tido essa oportunidade de gravar com essas duas lendas aqui que estão na internet desde quando aqui era amado muito obrigado mesmo a vocês e agradecer toda a galera que ouviu essa edição do Coelho Cast espero que vocês tenham curtido e futuramente sairá outras edições aí bombachas com convidados maravilhosos como foi essa edição é isso aí meu querido nossa audiência maravilhosa sempre essa comunidade muito divertida de poder conversar aqui nos comentários lá no Discord gente vocês todos que estão ouvindo a gente muito obrigado mesmo e lembrando cara que vocês podem encontrar os outros episódios do Coelho Cast lá no portal Project N que tem também as versões de áudio e tudo mais eu vou deixar o link do portal Project N aqui na descrição pra quem não sabe é o site do qual eu faço parte o site de Nintendo tem notícias tem artigos originais a gente posta várias coisas muito legais lá e tem também o podcast deles que é o Project N Cast que também é um podcast de Nintendo e ele é apresentado por um padre exatamente cara padre gamer padre Edson queridão acho que vocês vão gostar conhecer lá também então entre lá no portal Project N pra dar uma olhadinha depois a gente vai ficando por aqui meus amigos nos vemos daqui a duas semanas no próximo episódio do Coelho Cast um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima valeu it's my own remorse help me to decide o que eu faço parte do Coelho Cast